Então quer dizer que a gente vamos voltar naquele assunto velho, chato de novo, né? Então quer dizer que pra ser caminhoneiro o cara tem que ser mecânico, o cara tem que ser borracheiro, o cara tem que ser isso, o cara tem que ser chapa, o cara tem que ser faxineiro, o cara tem que ser tudo pra ser caminhoneiro. Porque se ele faltar uma dessas categorias, né? Dentro de uma categoria só, ele não é o caminhoneiro, né? Então junto galera, canal clandestino channel, diretamente da terra da rainha, nós e dizemos nas veias. Por que que eu tô falando isso? Não, é lá pra macho. Por que que eu tô falando isso? Porque até hoje, até hoje eu vejo que gente... Eu não sei porque que as pessoas ficam obstinadas a querer criar classes dentro de uma classe, né? Tipo, eu não entendo essa parte, eu não consigo entender essa parada de ficar querendo criar classe dentro de uma classe. Ou seja, criar a classe motoristas, né? Caminhoneiros, né? E criar uma classe dentro daquela classe ali que são os caminhoneiros. Tipo, ah, porque se você não faz isso, você não apartém, você não é dessa parte aqui. Se você não faz aquilo, você não apartém àquela parte de lá. Você não troca pneu, você não é um bom profissional. Se você não troca motor, você não é um bom profissional. Tipo assim, classe em cima de classe, né? Porque uma coisa não é só aí não, porque aqui também tem. Porque aqui eu vejo alguns motoristas que ficam, é, essas pleboisadinhas aí, esses rapazinhos novos aí, e não sabem bater caixa, né? Não sabem trocar marcha no câmbio manual, né? Aí fica criticando, como eu tinha feito um vídeo aí dos motoristas, né? Das fofoqueirinhas daqui, criticando o cara lá, porque o cara era romendo, porque o caminhão do cara tava todo cheio de bagulheira aqui, porque o cara mora ali dentro, né? E eles tavam lá, tipo, apontando o dedinho, lá, 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 tipo, lá, parece um cigano, olha isso, isso, aquilo. Aí eu fui trocar uma ideia com o cara, o cara tinha muito tempo que tava fora de casa. Tempo, meses, né? Tipo, rodando a Europa toda aí. E os caras tavam lá criticando. Eu conheço alguns, né? Que tá, fica lá criticando quem não sabe trocar marcha. Mas a primeira possibilidade que tem, ele pega um caminhão manual, porque ele vai lá pro patrão, né? Reclamar dizendo que o braço, né? Que as pernas, né? Tipo, porra, e o trânsito aqui, realmente, o trânsito aqui é foda. E você ficar batendo a alavanca pra lá e pra cá o tempo todo aqui, nos trânsitos aqui, no final do dia o cara sente. Sente bem mais do que um caminhão automático, porque a comodidade tá ali. Aí você que é ostinado, né? Que gosta de mandar link pra mim, né? Tipo assim, aí ó, caminhoneiro é isso aí, ó. Aí ó, caminhoneiro é isso aí, ó. Aí ó, caminhoneiro é isso aí, ó. Isso aí quer ser caminhoneiro, isso aí quer ser caminhoneiro. Alguns deles eu entro pra ver, tá lá, né? Aí é o clássico, é o clichê, né? Tá lá um coitado, né? Porque eu falo coitado, porque eu fico com dó de ver um profissional, igual eu, né? Que tá aqui na mesma profissão que a minha, todo fudido, mas todo fudido, arrebentado, debaixo de uma lua de 40 graus, trocando pneu com a cabina tombada, tentando achar um problema aqui dentro, aqui do caminhão, porque o cara travou no meio desse, ela tá lá, para lá, tentando consertar o negócio no meio do nada. Não tem nada lá, tá lá, né? Aí o cara vem e fala, é, isso aí que é caminhoneiro, ó. Isso aí que é caminhoneiro. Aí eu fico pensando, né? Você, poxa, tipo, aquilo ali que é caminhoneiro, então o resto o que que é? É, se você acha que aquilo ali é ser caminhoneiro, você que é obstinado a falar esse tipo de coisa aí, você tem que tá trabalhando naquelas condições sempre, sempre. Você não pode lutar por melhorias no transporte, porque melhorias, o que que quer dizer? Se aqui estoura um pneu, eu não vou trocar pneu, é da empresa. Liga pra empresa, a empresa manda um lá e vai lá e troca. Se um caminhão quer, isso não sou eu, todos aqui, a não ser, entre aspas, né? Quem é autônomo. Quem é autônomo, se o cara quiser, se ele quiser economizar o dinheirinho ali, ele vai lá tentar trocar. Ele tem que, a maioria dos casos aqui, o cara tem que puxar o caminhão pra fora da rodovia. Então você vai, de quase 90% dos casos, você vai ter que ligar pra alguém pra te tirar da rodovia. Você não pode tombar a cabina na rodovia aqui, ó, e ir lá mexendo no motor do caminhão. Você não pode tombar, erguer ali com o macaco, a roda lá, e ficar de bunda pra lua ali, tentando trocar pneu. Aqui é proibido. Então, 90% dos casos, se não tiver insegurança ali na rodovia, você tem que chamar alguém pra te arrastar pra fora. E você vai ter que pagar. Então você tá lutando pra melhoria do transporte, né? Você quer mudar o transporte, quer melhorias. Que melhorias pra mim é ter o asfalto bom, é se o pneu estourar, né? Você que é motorista, que a sua profissão é estar aqui sentado segurando isso aqui, ó. Se o pneu estourar, você liga pra empresa, a empresa manda alguém lá pra consertar aquilo lá pra você. Se o seu caminhão quebrar, você liga pra empresa, a empresa vai lá, vai tomar conta daquilo ali que estragou pra você, porque a sua profissão é essa, ó. É isso daqui, sua profissão. Então, pra não destruir a sua hombridade, porque você é o machão raiz, você é o macho alfa, que acha que pra ser realmente caminhoneiro foda, você tem que tá lá se fodendo lá de baixo, lá, trocando pneu, trocando isso. Sinceramente, assim, eu fico pensando, sinceramente, se é que a pessoa acha que realmente é aquilo ali, o cara que tá ali, trocando pneu debaixo de uma luta de 40 graus, ele tá se achando foda, ele tá se achando mais foda que o outro, porque se ele estivesse achando que ele é foda, porque ele tá lá, trocando pneu, né, mexendo com o caminhão quebrado ali, né, esse caminhão sendo a empresa, atenção, hein, porque se o cara for autônomo é diferente, aí é decisão dele. Ou ele economiza e faz ele mesmo, ou ele paga alguém pra fazer por ele. Mas o cara que é profissional da empresa, é dependente de uma empresa, é empregado de uma empresa, tá lá, estourou o pneu, vou descer lá, vou trocar porque eu sou o macho alfa, eu sou foda, eu sou caminhoneiro raiz, então vou lá, vou trocar aquela merda debaixo de uma lua quente aqui, porque eu sou foda, eu sou raiz, essa molecada aí, esse negocinho criado com a leite de pera aí, não sabe fazer porraninho, mas eu faço. Se o cara estiver achando que realmente, eu acho que tem alguma coisa que tá faltando aqui dentro. E esse cara que tá faltando alguma coisa aqui dentro, eu acho que ele tem que viver naquelas condições ali, ele não pode querer lutar aí por melhoria no transporte, por asfaltos, não, porque se melhorar alguma coisinha, se o seu pneu estourar e você for lá ligar pra alguém pra trocar pra você, você vai perder a sua hombridade. Gente, você não vai ser mais fodão, você não vai ser mais o cara pica das galáxias, aquele que manda, manda mesmo. Eu penso assim, né, não sei do jeito que vocês pensam, vocês não, porque não é todo mundo, é alguns desses aí que fiquem me mandando esses links pra falar aí, ó, tá vendo aí, ó, olha lá o cara, olha lá, tá lá o coitado com as mãos rebentadas debaixo de sol quente na beira da rodovia trocando pneu. Será que na cabeça daquele coitado que tá lá trocando pneu daquele jeito lá, ele tá se sentindo o cara top, ou ele tá se sentindo, puta que pariu, porra, quem dera se tivesse uma condição melhor, né, pra mim exercer a minha profissão, né, pra mim trabalhar. Tem caminhão, o cara, o cara não sabe se é caminhão, o cara é caminhoneiro, o cara é mecânico, o cara é borracheiro, o cara é isso, o cara é tudo, menos caminhoneiro, porque faz de tudo, menos dirigir. Estourou o pneu, pá, vai lá trocar. Quebrou um câmbio aqui, vai lá, abre a caixa de carro, abre tudo ali, conserta ali, fecha tudo, vai embora de novo. Eu tenho dificuldade em entender isso aí. E eu tô parado aqui na, na, num posto, né, que eu só entrei aqui, né, entrei, saí da rodovia, entrei, porque estourou meu horário, né, agora tá 4 horas e, eu tive 4 horas e, deixa eu mostrar pra vocês aqui, olha lá, estourou 5 minutos do meu tempo, ó. Tá vendo, ó, 4 horas e 35, agora são 11 horas e 38 minutos, temperaturas 23 graus, mas a temperatura externa tá aí em torno a 18, 19, né, agora porque eu tô parado e tá debaixo do sol quente, né, eu tô na entrada de um posto aí, ó. E eu já peguei aqui logo, porque aí pra dentro tava lotado, né. Aí, como é que tá, ó. E esse aqui foi o primeiro buraco que eu achei, né, então, tô carregado aí de bobinas, indo pra Liverpool, acho que é Liverpool, né. Aqui no nosso naveba aí falta 85 milhas, né, vamos chegar lá em torno de 2 horas da tarde, acho que ainda tá faltando um pedacinho pra minha pausa ainda, tipo aqui, ó, tem 21 minutos que eu tô parado aqui, né, eu tenho que fazer uma pausa de meia hora, né. E meu tempo estourou, né. Meu tempo estourou. De 5 minutos, né, eu tenho certeza que no final do mês aí vai chegar lá a cartinha lá, né, de infração, né, tipo de, é tipo de infração, né, mas não é uma multa, né, que a polícia faz, né, tipo uma carta que eles fazem todos os meses quando a gente faz alguma infração no tacógrafo, né, então a gente aí coloca lá, você infringiu a lei estourando de 5 minutos, né, então aí você tem que ir lá assinar, tá, porque aconteceu isso e isso e aquilo, né, essa parada toda, né, porque se a polícia parar 5 minutos que o pessoal pergunta direto, não tem tolerância, né, aqui não tem tolerância, né, tipo, deu, já deu 4 horas e 15, ele já começa a pitar, né, já começa a falar, então você tem 15 minutos, já tem, o caminhão já te avisa, já que você tem que procurar um lugar pra você parar, né, e como é que é uma bosta de posto, não tem tantos postos, né, que dá pra gente parar, ó, como é que tá aí, ó, ó a sua fila que tá aí. Então não tem como, ó, às vezes falta lugar, né, e eu estourei 5 minutos, um decilinho, eu vou mostrar a carga pra vocês, e eu nem fui no banheiro porque o caminhão tá num lugar ruim, né, foi a primeira vaga que eu encontrei, olha aí a carga aí, ó, eu nem contei, são 2, 4, 6, 8, 9, né, 9 bobinas, né, eu tô bem num posto aqui, ó, debaixo de um posto, e lá pra dentro ela tá lotada lá já, né, porque eu tô vendo que tá aqui, não para de chegar caminhão, né, ela tá cheia já, né, e eu peguei a primeira beirada aí que eu achei, lá vai mais um, e não para não, olha, fechei até meu retrovisor ali pra não dar B.O., né, eu arrumei até uma luvinha, ó, cheguei e abalei, vamos lá, deu os 45 aí já, ó, agora a gente pode acabar de chegar lá, né, vamos fazer só mais um pedacinho aqui que eu, eu quero reduzir o tempo dos vídeos aí, não quero fazer vídeo comprido mais, vamos embora, olha como é que tá isso aí, ó, ainda bem que eu achei aqui, isso aqui tá parecendo um ovo, né, olha lá, saiu e o outro já pegou lá o meu lugar lá, ó, o negócio tá lotado, bora por aqui mesmo, eu só tenho que sair, ah, tem uma vaga aqui, esses postos aqui é foda, então assim, no assunto lá, eu tenho 90%, quase 100% de certeza, que quem faz esses comentários assim, é quem nunca subiu no caminhão, né, ou se não aqueles, aqueles ostinadão mesmo lá, que acha que é fodão, o outro ele tá enchendo o pneu dele, que acha que pra ser profissional, que gosta de dividir classe, né, como eu falei, né, os caras que gostam de criar uma classe dentro da outra, que na cabeça deles é assim, né, tem o super profissional, o profissional e o outro não sei o que lá, né, mas eu duvido, mas sério, eu duvido, eu duvido, o cara que tá lá trocando pneu, se eu não queria que tivesse alguém lá, que arrumasse aquele negócio pra ele, eu duvido, eu corto meu saco fora pra falar, se esse cara, cara, se tivesse alguém pra trocar essa bosta aí pra você, você não queria não? 100% de certeza, o cara fala, pô, pelo amor de Deus, pode trocar essa porra aí, teve um lado esse aqui, que é, essas, as porcas, né, da roda lá, é uma pressão tão violenta, mas tão violenta, que uma vez só, lá na, na empresa lá na Itália lá, a gente foi tentar ajudar um colega, que ele era autônomo, né, que ali, ele trocou, ele tentou trocar, porque o caminhão era dele, né, não era da empresa, então o caminhão era dele, então é pra ele economizar aquele ali, 600, 700 conto, que é, mais ou menos é o que eles cobram, né, pra ir lá te socorrer na rodovia, ele tentou trocar na, ele mesmo, a pressão que tem naquela pistola ali, quando ele vai colocar a porca da roda ali, pra segurar a roda, né, aquela, que eles fazem lá, é muito grande, é muito grande, além daquilo ali, os caras tem uma, uma puta de uma chave lá, com, com uma barra de ferro compridona, né, que ainda tem um, uma paradinha lá, que ainda dá mais pressão ainda naquela roda ali, pro cara arrancar uma porca daquela ali, ele vai botar a próstata dele pra fora do cu, do tanto de força que ele vai fazer aquilo ali, vai dar hérnia, vai dar, vai dar o caralho de asas no cara, pra tentar arrancar uma porca só, da pressão que tem aquele negócio, aí o pessoal fica pegando esses, esses pessoal que tá, que isso é sofrimento pra mim, na minha cabeça isso é sofrimento, no meu contrato de trabalho tá escrito, motor, eu tenho que dirigir, lá na Itália ainda tinha que descarregar, carregar, descarregar caminhão, carregar caminhão, né, que não era nem no meu contrato, eu não tinha que fazer aquilo ali, mas aí as condições empurra você a fazer, né, obviamente as condições que tá no nosso país aí atual, né, empurra o cara a fazer aquilo ali, mas aí a pessoa vai vir se vantar, dividir classe, falar que não, que esse é melhor, o outro é pior, tem que ser muito idiota mesmo, mas tem que ser muito Zé Buceta, mas muito Zé Buceta mesmo, porque o cara tá se fudendo, você tá vendo que o cara tá se fudendo, você acha que o cara gosta de sofrer ali, pra falar, sair falando que eu sou machão, eu sou foda, sou perigoso, sou o melhor caminhão que existe, porque eu sei trocar pneu, e fazer isso, fazer aquilo, eu não creio, eu não creio, porque tem que ser muito doido mesmo, aqui como eu falei, os caras que fica lá, que tá lá com o câmbio manual ainda, a primeira ocasião, eles tá lá falando mal do outro, que não sabe dirigir caminhão manual, né, eles tá lá reclamando, falar essas bolas, e não sabe dirigir, mas a primeira ocasião que sai na empresa, que tem um caminhão automático, ele vai lá e pega, na hora, na hora, vir falar, não, porque o caminhão dele, isso, tem que saber bater marcha, caminhão nele isso, caminhão nele isso, caminhão nele isso, tem que saber, sai o caminhão novo na empresa, caminhão automático, dá pra mim, 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 tô cansado, tô cansado, tô cansado, já tem anos que eu tô na empresa, ele vai lá e pega, não deveria pegar, ué, você não tá falando mal do cara lá, que tá dirigindo caminhão automático, ele não é profissional, e por que você tá querendo pegar o automático, é a mesma coisa, ué, não tá aí falando que o outro lá, não troca pra ele, ele não é profissional, então, sempre quando estourar o seu, você vai lá e troca, não tem que reclamar, vai lá e troca, é né, porque esse cara que você anda em tapete lisinho, não é profissional, então você só tem que andar em asfalto fodido, quebrando suspensão, quebrando negócio de direção, braço de direção, quebra, estourando pneu, você tem que andar só ali, porque você é raiz, porque você é foda, você é foda, já que você é foda, você tem que ficar só onde os foda ficam, não é assim que funciona, não é os caras que gostam de dividir classe, então assim, os que tá lutando, os Nutella aí, como eles falam, que tá lutando por uma coisa melhor, tem que ter condições boas, porque o cara não quer, o cara quer sair daquela merda ali, e quer pegar condições boas, estourou o pneu, a empresa vai lá e manda o carro pra trocar, e você que acha que é o foda foda, você tem que ficar ali na merda, pra mostrar que você é foda sempre, tá estourando o pneu, você vai lá e troca, quebrou uma caixa de campo, quebrou um negócio, vai lá e você troca, vai ligar pra mecânica, não, você é foda, você é raiz, você é um profissional super, você vai lá e troca aquela bosta, é, não importa o sol, pode ter um sol de 60 graus, no lombo do peão, você vai lá e troca, você é foda, eu já falei, eu não sou foda, não sou mecânico, não sou borracheiro, não sei nem mexer em nada aqui dentro, o que eu sei fazer, é segurar aqui, ligar a chave, desligar e segurar aqui, pronto, isso é o que eu sei fazer, e tirar e colocar o caminhão de dentro de buraco, onde eles me mandam, e os foda lá, que tá lá falando que é foda, os de velha, que na minha empresa também tem desses, né, os caras faz galpão pra galpão, que é o trabalho da banana lá, eles faz de galpão pra galpão, né, carrega no galpão aqui, e leva pro galpão da empresa lá, o caminhão dos caras tá todo ralado em volta, só Deus sabe onde aquelas merda encostou com esse caminhão, porque você tem um campo de futebol, na sua frente, você ia ser estacionado, você já viu os vídeos aí, né, os lugares onde eles entregam, a gente entrega a banana, o caminhão dos caras tá ralado, só Deus sabe onde as pragas encostou aqui o caminhão, tá tudo ralado, essa aqui que entra e sai de cada merda aí, que essa empresa me manda, cada lugar fodido, não tem um ralado no caminhão, nada, lugar aí que você tem que empurrar as árvores lá, pra você ir passando, fechar o retrovisor, é cada merda que eu entro e sai, o caminhão não tem um arranhadinho em canto nenhum, os viadão lá que é foda, que é pica das galáxias, né, né, que fala que profissional é igual eles, né, de os pioneiros, isso e aquilo, que sabe bater caixa de marcha aqui e tudo mais, o caminhão tá todo ralado lá, que eu não sei onde que os caras encostam aquela merda, porque não tem nem lugar pra encostar, porque acho que quando tem um piquete lá, aí vai lá, deixa eu dar uma encostadinha lá, depois eu volto de ré aqui, que não é possível, que até o Dave mesmo falou, falou assim, se eu mandar um motorista desse meu aqui, nesse lugar que você vai, ele me destrói o caminhão, vai chegar só o chassi aqui pra trás, mas os caras não ficam lá fazendo rodinha na máquina do café lá, e se vantando, e batendo no peito, que é isso, que é aquilo, põe essas merda aí lá, põe uma semaninha lá, não põe, porque os caras vão acabar com o meu caminhão, então, os caras não é foda, se os caras é foda, tem que ficar onde tá os foda, tem que tá fazendo coisa foda, eu sou foda, eu vou fazer coisa foda, eu não tô batendo meu peito e falando que eu sou foda, então vamos fazer coisa foda, você não é raiz, você não é pica, você não é isso, não é aquilo, então faz só aquilo ali, pra mostrar que você é, porque se você começasse o cara trocar um pneu, você vai falando, já perdeu a hombridade, aí já não é mais, mas o transporte tá fudido, tá todo fudido, tá todo arrebentado, a gente faz de tudo, mas isso não é foda, então tem que continuar fazendo aquilo lá, pra manter, né, a categoria de foda, eu penso assim, né, se vocês pensam diferente, já sabe, comenta aí embaixo, deixa a sua opinião, isso não, essa conversa com vocês assim, não é com todo mundo, obviamente, tem muito profissional aí que sabe o que é, que não é, pra mim, eu penso que quem, quem, é ostinado nessas coisas, e é quem nunca subiu no caminhão, porque não é possível, tem caminhão também que é assim, que eu sei que tem, né, porque eu falei, na minha empresa tem, eu já encontrei vários assim, né, tem muitos que tem, mas os caras, é um, é um caminhão, a mesma carga que eles carregam lá atrás, é a mesma carga de hipocrisia que eles carregam com ele, porque fala, 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 aponta, aponta, aponta o dedo, e isso, isso aqui fica assim, apontando o dedo, né, igual um amigo aí falou no canal, né, é um pra frente e três pra ele mesmo aqui, né, é um dedo pra frente e três pra ele, né, tá lá apontando o dedo assim, apontando o dedo, apontando o dedo, saiu o caminhão melhor e já quer subir em cima, não, não é assim, não é assim que funciona, não ser hipócrita, caralho, você tem que ficar lá, na bosta, na merda, pra manter a categoria de foda que você é, que você tanto fala, né, deixa aí, comenta aí, deixa a opinião de vocês, agora vamos nessa outra empresa aqui, que eu nunca fui nela, chegar lá, lá perto lá, vou colocar a câmera pra carregar aqui, que a bateria tá se esgotando, chegando lá perto lá, a gente grava lá, pra ver como é que é, né, é de Liverpool, quando eu cheio em Sideline, diretamente da terra da tia Beth, mais um capítulo da novela pra marcha com vocês, beijo na bunda, se inscreva, e é nóis, e fumo, e já deu, e é o caralho. E aí 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 O que é isso?